E aí pessoal, tudo bom? Olha, agora a gente vai para a questão de cinética química falando de fatores que alteram a velocidade da reação. Bora, vem comigo. Olha aí, ele diz assim, de acordo com a teoria das colisões, para ocorrer uma reação química em fase gasosa, deve haver colisões entre as moléculas reagentes, com energia suficiente e com orientação adequada. Só há reação pessoal, se nós tivermos o que? Afinidade, orientação e energia. Se a gente não tiver afinidade, orientação e energia, não há reação. Quando eu tenho afinidade, orientação e energia, eu tenho uma colisão efetiva ou eficaz que dá origem ao produto. Se faltar um desses fatores, um ou mais logicamente, não há reação. Aí ele diz, o aumento da temperatura aumenta a frequência de colisões e a fração de moléculas com energia suficiente, mas não orienta, não altera a orientação das moléculas. Pessoal, quando eu tenho o aumento da temperatura, o que é temperatura? É o grau de agitação das moléculas. Na verdade, é o grau de agitação das moléculas. Então, me responda uma coisa, se o sistema está com maior temperatura, ele está mais agitado, mas aí você tem um movimento desordenado das moléculas. Legal? Então, verdadeira essa primeira alternativa. A segunda, o aumento da concentração aumenta a frequência de colisões. Pessoal, todos os fatores, todos os fatores que aceleram a reação, eles partem do princípio que eu estou aumentando o número de colisões. É estatístico, se eu aumento a concentração, eu estou aumentando o quê? O número de moléculas se chocando. Então, eu estou aumentando, sim, a velocidade da reação. Verdadeiro. Terceiro, uma energia de ativação elevada apresenta uma grande fração de moléculas com energia suficiente para a reação ocorrer. Pessoal, ao contrário, se eu tenho energia de ativação muito alta, a minha reação, ela é o quê? Lenta. É uma reação mais lenta, mais devagar. Ela vai ter maior dificuldade para ter uma quantidade, para ter uma fração de moléculas que reagem. Então, é falso. Aí ele pergunta na questão, qual ou quais estão corretas? 1 e 2, com certeza, estão corretas. Então, letra D. Vamos lá. Pessoal, tudo que aumentar o número de colisões, tudo que fizer com que as colisões ocorram, mais aumenta a velocidade da reação. Tudo que aumenta o número de colisões, aumenta ou tende a aumentar a velocidade da reação. Beijo cá.